Quero apresentar a vocês o que nós chamamos de investigação autobiográfica em criações de leitura e espectatura que foi desenvolvido pelo grupo Estudos de Filosofia e Formação sobre a coordenação de Silas Borges Monteiro e com a participação de quatro estudantes de graduação. Qual é o contexto e o problema da investigação? A questão que dá corpo à pesquisa é, pode um filme conceito ser um ato educativo? Como se deu a investigação? Primeiro, essa pesquisa entende o leitor como espectador. Há uma associação daquele que lê com aquele que assiste. Assim, o texto que se transforma em filme com texto, essa mudança de perspectiva e de aproximação desse objeto exige uma multivalência do espectador. A performance cinematográfica é aliada à performance da leitura. Como diz Jacques Omon, entende-se pelo termo espectatura, que é um processo de criação de sentidos diante da oferta de imagem e som a espectadores. Essa é a ideia. Essa pesquisa tem como objetivo convidar espectadores a assumirem essa posição de espectatura. E aí nós trabalhamos dois conceitos, não só o de espectatura de Jacques Omon, mas também descreirem leituras com Sandra Maracorazza. O método que nós usamos e quais os recursos nós utilizamos na investigação. Fizemos duas oficinas, uma numa escola pública, outra numa escola privada, e as duas oficinas ocorreram do mesmo modo. Apresentação de quatro curtas e entre cada um dos curtas, os meninos e meninas do ensino médio do terceiro ano escreviam sobre o que acabaram de assistir. Esses curtas receberam então a ideia de filmes-conceitos que operam no espaço das oficinas. Quais são as ressonâncias a partir dos textos escritos pelos meninos e meninas? Três níveis de análise. A partir da perspectiva do Estado, a partir da perspectiva de si mesmo e a partir do modo como lidam com os signos. Do ponto de vista do Estado, não tem muita diferença no texto produzido por meninos e meninas das duas escolas, pública e privada, o que foi para nós uma surpresa a escrita de estudantes da escola pública. Algo interessante é que os estudantes da escola pública falam muito mais sobre o filho, por conta de um dos filmes apresentados, do que com o pai, que aparece mais na escola privada. E o modo como esses meninos e meninas trabalham com os signos. Há algo nos signos, há algo na lei da constituição desses signos que nos parece bastante importante. Como, por exemplo, um dos meninos que escreveu, deu a si mesmo o nome de eu e disse eu não sei o que estou fazendo aqui. Poderíamos evitar esse tipo de resposta, mas para nós foi fundamental trabalhar com isso. Então esse trabalho, primeiro, apresenta possibilidades metódicas de tratamento de dados da pesquisa, a oficine é algo importante e até aqui entendemos que isso pode ser uma nova forma, uma nova possibilidade de ter gestos investigativos nas ciências humanas.